Olá gente, aqui de volta com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos, quem não é inscrito, se inscreva no canal, assista o vídeo, vai ser um vídeo legal de qual forma mais fácil de plantar abacate. Eu sempre plantei o abacate na água, mas eu pensava, quando a raiz começava a nascer, o abacate ele ficava escuro as raízes e morriam. Então essa foi a forma mais fácil. Aí você pode dizer, ah já tentei várias formas, não dá certo. Bom gente, essa daqui eu te garanto que dá certo sim. Por quê? Porque essa aqui é a forma que ela nasce também na natureza. E quando a gente põe o abacate na água, se a gente não estiver trocando ou dando um cuidado especial, eu mesmo com cuidado especial, eu nunca tive sorte, o abacate morria as raízes. Então eu comecei a fazer assim, colocava metade, coloco metade do abacate enterrado. Só que essa forma aqui também, eu coloquei dessa forma, veja que árvore bonita está essa aí. Eu já tive vários resultados, gente. A gente vê essa aqui também, agora que ele está recente, né? Vocês veem aí, ele está recente, novinho. Ela tem em média de uns oito meses. Essas aqui também, essa daqui em média de um ano. E eu vou te mostrar uma muda aqui de dois anos. Eu tenho essa muda aqui de abacate. Ela tem dois anos já. Era para eu trazer um broto do Brasil para fazer um xerto. E acabei esquecendo, a correria acabei esquecendo. Você vê, ela não está cuidada. E aí, ó, bem saudável. Folhas bem grandes. Olha, apesar de ser um vaso, são folhas bem grandes. Olha o tamanho dessa folha. E esse aqui ainda mais, olha o tamanho dessa folha aqui. Então são mudas de plantas bem saudáveis. Aí você pode me perguntar, mas como você falou que é só colocar o abacate dessa forma e ele nasce? Sim, só que você tem que manter umedecido. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar um vaso. Vai colocar uma quantidade de terra nele. Não precisa ser cheio. Pode ser que nem esse aqui, ó. Não está cheio. Se ele nascer, você pode aqui completar a terra, entendeu? E aqui usar esse vasinho por mais seis meses, um ano. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma semente de abacate com essa parte aqui, né? Essa parte pontudinha, ela fica para cima, que é onde as folhas vão nascer. Aí você pega essa parte aqui, ó, e põe para baixo. Põe para baixo. Aí você vai pegar terra e vai colocar assim e vai manter úmida. Não tem importância se ele ficar bastante ensopado como esse aqui, ó. Não tem importância. Você não pode, de forma alguma, é deixar essa terra seca. Porque se ela fica seca da forma que ela está aqui, a semente morre. Em 15 dias, mais ou menos 20 dias, ela vai estar assim, ó. Depois que sair o brotinho, tá? E se você quiser plantar direto na terra, como fazer? Bom, se você quiser plantar direto na terra, também não tem segredo. Não precisa manter úmido como no vaso, mas tem que jogar água. Olha, aqui direto na terra, eu tenho essa muda aqui, ó. Que nasceu essa aqui, ó. Tá nascendo. As lesmas mataram ela por duas vezes. Aí o broto nasceu outra vez. Ó, dá para ver, né? Tem essa daqui também que nasceu. Só que é o que acontece. Manter o terreno muito. Você vê que o terreno não está seco. Não está encharcado, mas está úmido, né? Então, tem que ser assim. Porque também tem outra muda de abacate. Essa é a forma que eu faço simples. Antes eu tentava no copo d'água e não conseguia. Depois que eu tentei essa forma aqui, ó. Você vê, em um pedacinho de terra, tem três mudas. E eu já tirei algumas mudas daqui e já replantei. Você pode também colocar assim no caqueiro dentro de casa. Onde você pode estar vendo. E está umedecendo. Ó, que essa nasceu. Só que ela está competindo com a planta. Então, ela está espigando aqui, ó. Se esticando, né? Ó, eu tenho mais uma muda aqui, ó. Como vocês verem. Coloquei num copinho. Aí, aqui, eu sem tempo para plantar. Joguei ela aqui dentro. Ela está boa de replantar. Ou seja, está quase passando o tempo de replantar. Eu nem cobri a terra. Veja aí, ó. Nem cobri a semente. A semente está aí. Tenho que replantar já o gente. Que ela está pedindo socorro aqui também. E essa, gente, é a forma. Como vocês veem aí, eu mostro o resultado. A forma muito simples mesmo de plantar, né? A semente do abacate, ela nasce. Péuzinho no fundo. Coloquei aquelas, como eu falei, né? Aquelas material que eu corto as gramas, né? Orgânico. Aí, eu vou colocar aqui um pouco de terra também. Não apilhe a terra, tá? Agora, eu vou colocar essa muda aqui, ó, gente. Que lindeza de muda. Essa está muito bonita. Então, eu vou colocar ela. Aqui no... E vou replantar, né? Você vê como ela está aqui. E agora, só replantar. Fica uma árvore bonita. Quem quer fazer enxerto, quando ela está nessa grossura aqui, dessa outra aqui, ó. Já está na hora de fazer, né? Ela já está em uma grossura boa. Já está na grossura de um dedo. Aí, eu vou terminar com isso aqui, ó. Para não... Foi isso aqui que eu coloquei lá. Vocês veem aqui, a planta ficou muito bonita, né? Ficou a muda muito bonita. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, eu falei a forma fácil de produzir. E mostrei que realmente eu tenho mudas. Não é só uma muda. São várias mudas. Além dessas aqui, né? Vocês veem todas essas aqui. Vocês veem... Tem mais. Lá no chão, onde eu mostrei que nasceram. Preciso replantar. Lembrando que depois da replantagem, você tem que umedecer bastante. Molhar bastante. Porque é para o abacate, a muda não sentir, tá? E o abacate gosta de bastante água, gente. Pode colocar sem medo. O vídeo de hoje, espero que você goste. Se você gostar, compartilhe. Comente e deixe seu like.